Vou inventar Vou colocar mais fogo no teu olhar Para que possas brilhar muito mais que qualquer delas Nós dois inventaremos a vida A vida inventará felicidade O tempo inventará a partida E a dor sentida Inventará mais saudade Vou descobrir Um amor que há de vir Para contigo repartir O mel da minha invenção Vou desfrutar Dessa minha ideia louca E vou pôr na tua boca A voz do meu coração Nós dois inventaremos a vida A vida inventará felicidade O tempo inventará a partida Eu dou sentida Eu dou sentida Nós dois inventaremos a vida Nós dois inventaremos a vida E a dor sentida A vida inventará Inventará mais saudade E a vida inventará Obrigado.